Fala, investidor e investidora! Tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bolsa em Ação. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês três fundos imobiliários que estão pagando mais do que 3% ao ano. Ou seja, estão pagando mais do que a taxa Selic. E na minha opinião, é um bom investimento para você começar a expor a sua carteira na renda variável. Já que a taxa Selic só vem caindo ao longo dos últimos meses e anos, então é uma boa oportunidade para quem quer sair da renda fixa e vir para a renda variável. Então se você já gostou da ideia, está curioso para saber quais são esses fundos imobiliários, deixa seu like. Isso me motiva a continuar gravando cada vez mais vídeos e mostra para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante e ele espalha essa educação financeira para mais pessoas. Beleza? Conto com você. Então é isso aí. Deixe seu like e se inscreve, porque aqui é vídeo todos os dias. E vamos lá, sem enrolação, para os três fundos imobiliários que estão pagando mais do que 3% ao ano e superando assim a taxa Selic. Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar aqui para vocês é o RECT, RECT11. Esse é o código dele. Vamos apresentar para vocês aqui algumas características desse fundo antes de mostrar de fato quanto ele está pagando em porcentagem, tá? Bom, vamos falar aqui primeiro da cotação, né? O RECT11 hoje está sendo vendido a R$98,99, né? É praticamente ali R$99. O seu valor patrimonial é R$98,37, né? Então ele está praticamente empatado ali com o seu valor mais justo, né? Que é o seu PVP. E tem uma boa liquidez, tá? Liquidez ali de R$46 mil em negociações por dia, tá? Não é uma liquidez tão alta, né? Como as consideradas mais ideais, né? Que é R$200 mil, R$150 mil. Esse seria fundo com boas liquidez, tá? Mas R$46 mil eu acho que sim. Dá para começar a investir dependendo da quantidade que você tem, é claro, né? Quem quer começar com R$1 mil, R$2 mil para investir nesse fundo já seria uma boa liquidez. Bom, ele paga aí R$0,80, tá? No último mês ele pagou R$0,81 de rendimento, que dá um dividend yield aí de 0,82. Vou falar das características dele, tá? Ele é um fundo imobiliário de tijolo, tá? Ele tem a sua principal base de atuação em empreendimentos imobiliários físicos, ou seja, na construção mesmo de prédios. Ele compra e constrói esses imóveis para alugar e assim ele gera uma renda e distribui essa renda para os seus acionistas, tá? Ele tem duas taxas que eu já expliquei para vocês, tá? Se você não assistiu os últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal, eu estou fazendo uma grande série aqui sobre fundos imobiliários. Eu já soltei um vídeo aqui falando dos 5 motivos e o porquê você deve investir em fundos imobiliários. E também soltei aqui 7 fundamentos que você deve analisar quando for comprar fundos imobiliários. Então se você ainda não assistiu esses dois vídeos, depois que assistir esse vídeo aqui, corre lá no canal, se inscreve aqui para você não perder nada e corre lá e assiste esses dois vídeos, tá? Que vai te ajudar muito a como investir melhor em fundos imobiliários. Então eu já expliquei nesses vídeos o que são as taxas, tá? Então esse fundo tem duas taxas, ele tem uma taxa de administração de 0,17%, ele tem uma taxa de consultoria de 1% ao ano, tá bom? Ele é um fundo imobiliário, tá? Do tipo de gestão ativa e ele atua aí no segmento híbrido. Os dividendos dele nos últimos meses vêm de forma constante, tá? Sempre mandando ali R$0,81, tá? Tanto em maio, abril e março, que são esses três meses aí que a gente vem sofrendo, tá? Com a crise do vírus e mesmo assim ele continuou pagando proventos, né? A gente sabe que alguns fundos cortaram os dividendos, mas o Rect11 continuou pagando nesses meses aí que a gente vem sofrendo aí com lockdown, quarentena e etc. Ele tem seis ativos, tá? Espalhados em três estados ao redor do Brasil. Ele tem quatro ativos aqui no estado de São Paulo, um em Brasília e um no Rio de Janeiro. E a sua vacância é apenas de 10%, tá? Ou seja, ele tem 10% dos seus imóveis que estão vazios. Os outros 90% já estão alugados, recebendo assim aluguéis todos os meses, tá? Então é uma vacância considerada ok. 10% ali tá dentro de uma boa margem, tá bom? E a informação que todo mundo mais quer saber, né? Que é o título desse vídeo, que são os fundos que estão pagando mais do que a taxa Selic, é quanto que esse fundo tá pagando aí de proventos ao longo dos últimos 12 meses, né? Quanto que ele rendeu o nosso dinheiro caso a gente tivesse aplicado nele? Bom, nos últimos 12 meses esse fundo aí deu uma rentabilidade de 10,36%. Então superando muito aí a taxa Selic que tá apenas em 3%, então ele tá pagando três vezes mais aí do que a taxa Selic. Então esse é o primeiro fundo, é um fundo de tijolo focado na construção de imóveis aí pra alugar, tá bom? Bom, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o RBRD11. Bom, esse fundo imobiliário está hoje sendo vendido numa cotação de R$84,80 e o seu valor patrimonial é de R$80,00. Então ele tá um pouquinho ali acima no seu PVP, mas eu ainda considero esse pouquinho uma margem boa de segurança. Como eu já disse, né, em outros vídeos, eu acho que de 1,2, 1,3 é considerado ok pra pagar mais em um fundo imobiliário. Porém, ele tem um problema sério de liquidez, tá? A liquidez dele de média de negociações diárias é apenas de 3.500 negociações, e o que é considerado muito baixo. Ele paga aí de proventos mais ou menos R$1,05, tá? De proventos, o que dá aí um dividend yield de 1,39, o que pra fundos imobiliários é um dividendo muito alto, tá? Muito provavelmente ele tá pagando isso pra compensar a baixa liquidez, né? Então ele quer atrair mais clientes, aumentar assim a liquidez. Muito provavelmente no futuro, eu não sei se ele vai conseguir garantir esse dividendo de R$1,05 por mês. Bom, mas vamos falar agora das características do fundo, né? Ele é um fundo imobiliário, como eu já falei, do tipo tijolo, e o foco dos investimentos é direcionado a propriedades comerciais no segmento de varejo. Ou seja, é um fundo imobiliário que compra essas lojas. Essas lojas onde, por exemplo, tem Marabrais, Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, ou seja, essas lojas físicas, né, ele compra várias dessas lojinhas e vende ali esse espaço pra essas lojas poderem alugar ali e poder ter o seu negócio rodando nessas lojas. Bom, e seguindo essa linha, ele atua tanto na compra desses espaços pra vender pra essas lojas, como ele também pode construir e vender todo o terreno pra essas lojas também, tá? É um outro tipo de atuação que ele tem. Bom, ele também tem dois tipos de taxa, assim como o último fundo que eu expliquei, que ele tem a taxa de administração, que é de 0,17 também, semelhante ao RECT. Ele tem uma taxa de consultoria de apenas 0,10% ao ano, diferentemente do RECT, né, que tem 1% de taxa, que eu considero uma taxa elevada. O tipo de gestão dele também é ativa e ele atua no segmento híbrido também. Bom, e o fato negativo desse fundo também, que eu acredito, é a sua inconstância nos pagamentos de proventos. Ele paga durante vários meses ali 50 centavos, 55 centavos, essa é a média dele. Aí tem um mês ou outro que ele paga bem mais. Então, por exemplo, em outubro de 2019, ele pagou R$3,41, por exemplo. Ainda em 2018, em outubro, ele pagou R$3,26. Porém, nos últimos meses, ele vem tendo uma forte volatilidade, tá? Em maio, ele pagou R$1,05, que foi o número que eu apresentei para vocês. Porém, em abril, ele pagou só R$0,06. Em março, R$0,99. Em fevereiro, R$0,56. Em dezembro, R$1,14. Então, assim, ele é muito inconstante. O que é o meu modo de ver, não é legal, fundos desse tipo, tá? Ele tem muita volatilidade nos seus proventos. É bom sempre a gente ter mais ou menos uma noção de quanto a gente vai receber de cada fundo, né? E não fundos que são muito voláteis assim. Esse seria um fato negativo, tá? Vamos falar agora de onde está espalhado os nossos ativos. Ele tem aí quatro ativos, ou seja, quatro imóveis, né? Espalhados em três estados pelo Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Então, ele está bem diversificado aí na região sul e na região norte, né? E a sua vacância também é zero. Todos os seus imóveis estão 100% alugados, tá? Então, a vacância dele é zero. O que isso é um fato muito positivo do fundo. Bom, e por fim, vamos falar da informação que todo mundo quer saber, né? Quanto que ele paga de proventos ao longo dos últimos anos, né? Será que ele supera a taxa Selic? E sim, ele supera a taxa Selic muito, tá? Ele paga 11,12% de dividendo nos últimos 12 meses, superando muito aí também a taxa Selic. Bom, e o nosso terceiro e último fundo imobiliário que eu vou falar pra vocês aqui é o HGRU11. É um fundo aí de renda urbana, tá? Bom, vamos trazer aqui algumas características desse fundo. Mas antes, deixa seu like se você tá gostando desse vídeo, se a informação que eu tô passando aqui pra você é relevante, se eu tô agregando valor e conhecimento pra você. Então, o mínimo que eu peço como retorno é pra você se inscrever e deixar o like, tá? Isso me motiva a continuar gravando o conteúdo pra vocês aqui e mostra pro algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante e ele espalha essa educação financeira pra mais pessoas, tá? E esse é o meu objetivo aqui, atingir o máximo de brasileiros possíveis, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve aí, eu conto com você. E vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui sem enrolação. Bom, esse fundo, o HGRU11, ele tá sendo vendido, as suas cotas, a R$124,00 no dia que eu tô gravando esse vídeo. Ele tem um valor patrimonial ali de R$107,00, então ele tá um pouquinho elevado, tá? Ele tem uma liquidez média diária de R$39.000,00 negociações por dia. E o último proveito que ele pagou foi R$0,68,00, o que dá um dividend yield de 0,59. Ele tem um excelente patrimônio, tá? Mais de R$1 bilhão de patrimônio, então ele já é um fundo maior, um fundo considerado grande. E ele também é um fundo de tijolo, se você for perceber, coincidentemente, os três fundos que eu apresentei aqui, todos são de tijolos. Porque eu não gosto de fundos de papel, eu não gosto de ficar comprando dívidas de papéis, tá? Eu compro só fundo imobiliário de tijolo, por isso que todos os fundos que eu trouxe aqui foram de tijolos. Mas se vocês quiserem, comenta aí, tá? Quais outros tipos de fundos vocês querem que eu traga, que eu posso dar uma diversificada aqui nos vídeos. Mas vamos lá, esse fundo aqui é um fundo de tijolo e ele tem os seus investimentos voltados para aplicações educacionais. Ou seja, ele compra prédios, escritórios e tem foco na educação, né? Como faculdades, por exemplo, ou cursos técnicos. Ele tem, ele tem apenas uma única taxa, tá? Que é a taxa de administração de 0,90% ao ano, que eu considero uma taxa ok, tá? É uma taxa justa, de acordo com vários outros fundos que eu venho analisando aqui. Talvez tá um pouquinho elevado, tá? Eu já vi alguns fundos cobram taxa de administração de 0,20%, 0,50%. Ele tá 0,90%. Tá um pouquinho elevadinho, mas eu considero ok ainda. Eu considero uma taxa aceitável. A constância de pagamento de proventos dele é muito boa, tá? Ele vem pagando ali de 68 centavos praticamente todos os meses. Teve um mês ou outro que ele oscilou, mas ele oscilou pra cima. Foi 78 centavos, tá? Em dezembro de 2018 e em dezembro de 2019. Provavelmente algum fato relevante acontece todo mês de dezembro. Eu não fui a fundo pra pesquisar, mas coincidentemente nos últimos dois meses de dezembro ele pagou um pouquinho a mais. Deve ser algum dinheiro a mais que entra sempre no caixa da empresa, no caixa do fundo, todo final de ano. Ele deve distribuir isso com os cotistas, tá? Então ele paga assim de forma constante, proventos todos os meses. E vamos falar dos seus ativos. Isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção nesse fundo. Ele tem 14 ativos, né? Então ele é um fundo muito bem diversificado, espalhado em quatro estados do Brasil. Na Bahia, no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E aí hoje está espalhado os seus 14 ativos educacionais. A sua vacância é de zero. Todos os seus imóveis estão com 100% dos imóveis alugados, tá? Então a vacância é zero. A ocupação física dos seus imóveis é de 100%. E vamos pra informação que todo mundo quer saber, né? Mas isso aí, quanto que ele paga de proventos ao longo dos últimos 12 meses, né? Será que ele paga mais do que a taxa Selic? Sim, ele paga mais do que a taxa Selic. Ele tem um rendimento de 6,60, né? Pagando aí duas vezes mais do que a taxa Selic. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que tá 3%. Então esses foram os três fundos imobiliários que pagam mais do que 3% ao ano nos últimos 12 meses, superando muito aí a taxa Selic. Expliquei aqui sobre a vacância. Mostrei o patrimônio líquido. Mostrei o valor da cota. Mostrei a constância dos dividendos. Falei o número de ativos. Falei onde estão espalhados esses ativos. Ou seja, foi um vídeo bem completinho pra você. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui é vídeo todos os dias. E amanhã você não pode perder. Vai sair um vídeo incrível aqui. Vai sair um vídeo muito bom pra você. Tá imperdível o vídeo de amanhã. Você não pode perder. Então já se inscreve aí pra não perder nada. E também não esquece de acompanhar os nossos links que eu deixo aí de forma gratuita pra você. Tem e-book gratuito de como analisar ações. E tem um mini curso gratuito de como montar um negócio online. Pra poder ganhar uma renda extra e, consequentemente, aumentar os seus aportes na Bolsa de Valores. E conseguir atingir a sua liberdade financeira mais rápido, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho. Esse é o Bolsa em Ação. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu!